Meu Deus do céu, é o carro dele, cafajeste. Rodrigo, seu ordinário, desce daí, eu sei que você tá aí dentro, Rodrigo, desce! Meu Deus do céu, que mulher louca, o que que é isso? Rodrigo, sai desse carro agora, vem, sai. Que isso, mulher? Você também. Não, 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 pare com isso. Me solta. Pare, isso não. Me solta, Rodrigo, olha o que você tá fazendo. Me solta, Rodrigo. Não, você tá maluca, você tá doida, não pode. Não, 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 não. Sai da minha frente. Pare com isso, Tati. Você tá ficando louca, Tati. Sai da minha frente. Pare com isso, Tati. Sai da minha frente. Me larga. Não faça isso não, pare. Sai. Ah, Rodrigo, louca, você não me viu louca ainda, você não sabe o que que eu vou fazer com você e com aquela ali também. Não, pare com isso. Me solta. E você gosta de se envolver com homem casado, né, sua ordinária? Calma, amor. Calma o quê? Não sou seu amor, sai daqui. Eu não quero mais nunca mais ver você na minha frente. Eu te amo, meu amor. Amo a nada, senão não tinha me traído. Tá engraçado, continue. Agora você tá rindo aí, né, sua ordinária? Eu tava se divertindo com o meu marido. Marido não, ex-marido. Porque agora você é ex. Calma, amor. Calma, amor, calma, amor. Ô, se acalma, se acalma. Recebi uma denúncia aqui de perturbação de ordem. O que está acontecendo? Não, policial, tá tudo certo. Não tem nada certo aqui. O que está acontecendo, seu policial? É que esse aqui, ó, esse é meu ex-marido. Tava com uma sirigai, tá dentro do carro. Senhorita, senhorita, se acalma. Não precisa perder a razão. Ah, seu policial, tem que ficar calma, né? Eu queria saber se fosse o senhor que tinha levado um par de gai e se você ia ficar tranquilo. Minha senhora, se acalma, né? É assim que a gente conduz a situação. Me explica o que está acontecendo aqui. Ah, você quer que eu vá me acalmar? Eu já vou me acalmar. Vem aqui, sua... Se acalma, se acalma. Volta aqui, volta aqui e me solta. Rodrigo, você tem que me soltar. Seu policial, ele é louca, ele é louca. É sua rapariga. Sua rapariga. Não precisa de isso. Ordinária, você vai ver a louca agora. Me solta. Me solta. Ô, chega, chega, chega. Senão eu vou ter que conduzir a senhora à delegacia. Me solta. Me solta. Tá bom, vai te soltar. Olha, seu policial, eu vou me acalmar porque você merece respeito aqui. E essa daí também não tem nada a ver, já que dizia ser minha amiga, né? Mas já você... Eu não acredito que você conseguiu fazer isso comigo, seu ordinário. Você não merece nem um pouco de respeito. Cansei. Meu marido, eu não acredito. Com a minha amiga. Nossa, amiga, eu não acredito que ele fez isso com você. Ai, amiga, eu não sei o que é pior. Ele ter feito isso ou ter sido com a minha amiga. Você acredita que ela veio aqui em casa? Ai, Carol, você é tão divertida. A gente tem que fazer isso mais vezes. Ai, é verdade. Eu já tava morrendo de saudade já. Oi, amor. Oi, Carol. Oi, amor. Amor, você pode pegar um café pra mim, fazendo favor? Claro, amor. Espera só um pouquinho. Eu já volto, tá, Carol? Tá bom. E aí, Carol? Tudo bem? Ai, que calor. Por que ele quer um café nesse calorão? Vamos fazer o quê, né? A tarde dele? Amor! Tá aqui, seu café. Muito obrigado, amor. Você queria um café mesmo? Eu já vou voltar, tá? Ah, então tá bom, amor. Deixa eu ver. Nossa, amiga, ela realmente, né? Foi muito descarada. Mas e você, tá bem? Você tem certeza que você vai querer separar mesmo? Ai, amiga, ele voltou, sabe? Se declarou, pediu pra voltar, pediu perdão. Mas eu realmente acho que eu vou terminar mesmo. Eu não consigo confiar nele. Ai, eu não queria te influenciar, amiga. Eu não queria falar nada pra você, não. Mas, olha, esses dias eu vi os dois ali no barzinho da esquina. E ele tava com a Carol, hein? Tavam bem próximos. Eu até achei estranha a situação. Mas eu fiquei meio assim, né? De comentar com você. Ai, amiga, realmente. Eu já esperava disso, né? Porque ele é homem. Mas da minha amiga, como é que ela pode ser tão falsa assim comigo? Pelo menos, amiga, eu tenho você. Ai, você pode contar comigo sempre, tá? Eu jamais teria qualquer coisa pra magoar você. Ai, o que seria de mim sem você? Ai, eu não aguento mais isso, sabe? Ai, meu Deus do céu. Ai, mas pensa, Rodrigo. Por outro lado, agora a gente conseguiu o que a gente queria, né? Mas eu posso saber do que você tá falando, Carol? Ué? Não, não. Pera, pera, pera. Agora as coisas estão se encaixando. Foi você que foi falar pra Tati que nós estávamos nos pegando e o lugar onde nós estávamos, né? Eu? Você tá ficando louco? Você acha que eu gostei de ficar passando aquela vergonha que a gente passou ali? Mas não tem outra explicação não, Carol. Jamais a Tati ia descobrir e desconfiar de onde a gente tava. Você, por acaso, já olhou teu celular? Se ela não tá rastreando, você não? Tem certeza que ela não tá vendo nada? Porque eu não falei nada pra ela. Carol, não tem, não tenho porque... Deixei o celular conectado no computador. Eu te falei, te falei, viu? Você tem que tomar mais cuidado. Olha, e ainda fica jogando a culpa tudo sobre mim. Ah, mas pensa pelo lado bom. A gente agora vai poder ficar junto de vez, né? Nosso amor, Carol. Você acha que eu vou largar da Tati, que é minha mulher, pra ficar com um tipinho igual você, que sujeita a ser minha amante? Ah, não. Você falou que me amava, Rodrigo. Eu não tô te entendendo. Isso daí, pra mim, é coisa dita em cima da cama. Isso, pra mim, não tem valor nenhum, Carol. Não acredito que você teve a capacidade de fazer isso comigo, Rodrigo. Todas as vezes que você disse isso, então você me enganou. Ah, tudo que eu falo é tudo mentira. E outra coisa, você não vai atrás da Tati, que ela não vai querer te ver. E não vem atrás de mim também. Porque eu não quero ver pessoas assim, um tipinho como você. Rodrigo, você vai me deixar aqui? Rodrigo! Rodrigo? O quê? Então é assim? Assim o quê? Você não vai nem conversar comigo? Conversar o quê? Você quer conversar o quê? Você quer ouvir o quê? Que eu me arrependi? É? É isso que você quer ouvir, Tati? Rodrigo, tem que ter um sentido nisso. Só pode ter sido eu. Eu devo ter sido a culpada disso. Vamos conversar. Tati, não temos nada pra conversar. Se você tivesse feito teu papel de mulher, não teria acontecido nada disso. Peraí, Rodrigo. Você tá querendo dizer que a culpa é minha agora? Não, meu amor. Não tô pondo a culpa em você, não. Mas você tinha que ter mais um pouco de bom senso, né? E ter feito pelo menos o básico. Foi. Mas, Rodrigo, eu sempre fiz de tudo por você. Eu sempre te amei tanto. Por favor, não faça isso comigo. Eu te perdoo. Eu não quero o seu perdão, não, Tati. Não quero mais nada com você. E outra coisa, a partir da manhã, o meu advogado vai resolver esse negócio do divórcio. E pronto, tá resolvido. Não, não. Por favor, por favor. Não me abandone. Eu te amo tanto. Tati, põe na sua cabeça. Eu não quero você mais. Não, por favor. Eu já disse que eu não quero mais, tá bom? Tô indo embora. Tchau. Então vai. Não aparece mais aqui. Meu amor, saiu tudo como a gente combinou. E a partir de hoje, ninguém mais vai separar a gente. Nossa, amor, que maravilha. Eu vou lá pegar um vinho pra gente poder comemorar. Vai, amor. Vai lá. Ah, que ódio. O que foi, amor? Eu jurava que tinha colocado um documento aqui, mas eu acho que eu esqueci lá. Calma, calma. A gente vai lá agora procurar esse documento. Meu Deus, eu preciso desse documento, mas só que nós temos que ir lá agora. Será que ela saiu? Vamos, entra. Esse horário, ela nunca tá em casa. Por acaso vocês estão procurando isso daqui, amorzinho? Tati, você tá aqui? E que surpresa você é aqui, né? Amiga. Amiga, calma, calma. Não é nada disso que você tá pensando. Tati, calma. Não é nada disso. Eu não tô pensando nada. Eu já sei de tudo que vocês estavam tentando roubar o meu dinheiro. E, Rodrigo, é isso aqui que você tava procurando, né? Amor, não é nada disso que você tá pensando. Eu trouxe aqui a sua amiga porque ela conversou tanto comigo pra dizer que eu... Já chega. Só se ela tava tentando te convencer a voltar comigo enquanto você tava na cama, né? Mas, olha, isso aqui... Tati, não faz isso, Tati. Não, Tati. Não faz isso. Você tá ficando maluca, Tati. Não. Tati, não, Tati. Você tá louca, Tati. Olha o que você fez, Tati. Sempre me disseram que quem ri por último ri melhor. Amiga, tenta não perder a cabeça, por favor. Meu Deus, ele só chamou eu aqui pra gente conversar com você. Não, você só deve tá ficando louca. Por que que você fez isso, Tati? Olha o que que você fez. Louca, eu deveria tá ficando quando eu me ajoelhei, implorando pra você ficar comigo. E você, você dizia ser minha amiga, mas uma amiga minha nunca faria isso. Calma, não é bem assim. Você nem sabe das coisas. Quer saber de uma coisa? Já cansei. Sai os dois da minha casa. Vamos conversar, você não sai de casa. Sai. Sai os dois. Eu não quero mais ver vocês. Tchau. Tati, e todo aquele amor que você falou que sentia por mim, Tati. Abre, Tati. Pelo amor de Deus, Tati. Tati.